Olá, amigos YouTube da COS TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Surfers, desta vez na atualização de Berlim 2021, para coletar recompensas da casada sensacional e jogar o personagem que vocês escolheram, e também, claro, comentar aqui sobre uma notícia ou curiosidade do mundo da tecnologia e games. Bom, o personagem que eu vou jogar hoje, já deixa eu mostrar aqui para vocês, é o do comentário aqui lá na COS TV, lembrando, me siga na COS TV, os vídeos saem primeiro lá, link tá aí na descrição, tá? É um canal de vídeos bem bacana que eu tenho lá para vocês, inclusive tem alguns videozinhos, umas coisas exclusivas que saem lá de vez em quando. Bom, o Igor falou o seguinte, martelo, ah não, começa aí já, martelo, joga-a, opa, ele sabe pedir para eu jogar com as coisas, joga-a com o Noel. Perguntas, qual traje é o melhor do Noel? Então, Igor, você está meio perdidinho, hein, porque o Noel só tem um traje. Ai, beleza. Você prefere ser uma águia ou uma tartaruga ninja? What? Pergunta do bicho, cara. Uma águia, vai, acho que voar deve ser legal. Oi, e a pergunta? Doce ou salgado? Filho salgado, embora eu também gosto de doze, mas salgado é melhor. É isso, valeu aí, thank you, valeu Igor, um abraço, meu querido. Então, galera, me sigam na COS TV lá para vocês comentarem sugestão de personagens, eu vou jogar aqui com o Noelzão, que não aparece porque o Subway toda vez tem que me sacanear aí com o personagem nada a ver, só porque está com um bônus de pontuação. Está aqui o Noel, ele só tem um traje, vou jogar com ele e eu completei aqui, peguei os itens da casada lá nas lives, na The Live. Vocês sabem que eu estou ao vivo de segunda a sexta jogando com vocês. De vez em quando eu jogo Subway aleatoriamente durante a semana, mas segunda-feira é o dia de Subway, tá? Segunda-feira a live é praticamente só Subway, conto com você lá, link também está na descrição, fechou? Vamos pegar até o nível 5 aqui as recompensas, começando com 3 chavezinhas, depois temos 2 mil moedinhas, depois temos aqui um... não é reforço de pontuação, não, eu ia falar errado. Uma vantagem, que maravilha. Depois temos uma caixita misteriosa que veio, umas moeditas, depois agora sim o reforço de pontuação e para concluir aqui mais 5 chavezinhas. Hum, que delícia, né? 5 chavezinhas na conta, sempre é bem-vindo. Bom, galera, vamos primeiro mostrar aqui então para vocês também a notícia, o que eu vou comentar hoje para vocês aqui, ó. Microsoft anuncia headset wireless para Xbox Series X e S, mas... Essa notícia está meio errada, viu? Porque não é só para o Series X e S, não. Olha os caras já fazendo o serviço de qualidade aqui. Funciona no Xbox One também, tá? Já foi confirmado. Ele vai sair por 99 dólares, que dá uns 500 e poucos reais na cotação atual, mas daí vindo com imposto tudo no Brasil aqui, de certa vez vai ser vendido por uns 5 mil, né? Sabe como é que é quando converte imposto brasileiro, não é? Porque eu sabe como é que é. Aí olha só, que lindo esse headset, cara. Ó, alguém quiser me dar de presente, meu aniversário passou, mas já pode ainda... Tô aceitando presentes ainda, viu? Eu, headset no Xbox hoje em dia, eu jogo praticamente só com headset quando eu jogo no Xbox. Mas, bom, já comento para vocês melhor. Mas tá aí ele, o headsetzão, muito bonito, show de bola. Vai durar 15 horas a bateria dele. Ele funciona sem fio, né? Wireless. E como eu tava falando pra vocês, galera, eu jogo com headset sempre no Xbox. É uma coisa que eu sentia falta antigamente. Por exemplo, eu comprei um Play 2, vocês que acompanham o canal estão sabendo, né? É muito legal jogar no Play 2, mas uma coisa que faz falta é ter headset. Por quê? Porque jogar com headset, cara, você tem uma imersão muito maior, porque você tem uma sensação melhor de que você tá dentro do jogo, que você ouve cada detalhezinho, cara. Fora que também daí você não tem muito incômodo com barulhos externos, é cachorra da vizinha, é vizinho dando grau de moto, é outro vizinho construindo um prédio dentro da garagem dele. Você não ouve tantas coisas quando você tá de headset. Então isso é bom, sabe? Cancela o ruído externo. Então por isso que eu gosto muito de jogar com headset. Faz falta, por exemplo, no Play 2 que eu comprei não poder jogar com headset. Mas beleza, né? Tudo bem. No Xbox 360 também, ele aceitava só headset, que era específico pro Xbox 360. Era uma entrada muito específica. Então eu acabei não tendo headset no 360, fez falta também. Mas no Xbox One ele tem entrada P2, no Xbox Series também, né? O controle tem entrada P2. Então funciona qualquer headsetzinho aí, até o de celular, que eu inclusive uso de celular. No verão principalmente, que é mais calor, aí eu não quero usar um headset grandão, eu não tenho o ar-condicionado, então, né? Fico suando que nem um porco. Aí eu uso aquele headsetzinho de celular, mas eu uso um headsetzinho bom, um da ASUS que veio no celular da Juliana, ela não quis, aí eu peguei pra mim e tô usando. Mais um headsetzão desse aí, da Microsoft, que iria tacou, hein? Que iria, que deve ter um som, ó, delícia. Mas, cara, só converter pro real já dá 500 reais. Eu chuto que vai vir por uns mil. É um postinho brasileiro, né? Naquele pique, assim. Então já chuta um quinhentão a mais, né? Uns mil reais aí. Mas ainda assim, qualquer headset gamer bom, é mil reais pra cima, cara. Um headset gamer bom, dos bravos. É mil, dois mil, a infinita e além, né? Mas isso era uma coisa que fazia falta no Xbox. Não existia um headset sem fio pra Xbox, acredita? Pois é, que sacanagem. Tá, você podia usar entre muitas aspas sem fio, porque você usa o controle sem fio e daí com o fio o headset no controle. Mas ainda tinha um cabo ali, né? Incomoda, principalmente no verão. Você é suando aquele cabo encostando em você. Mas agora esse sem fio, muito legal, cara. Muito bacana. E é oficial da Microsoft e tal. E funciona em todos os Xbox One e Xbox Series, tá? Então a matéria ali falou que funciona no Series. Mas eles tinham que ter corrigido isso ali, né? Porque funciona no One também. Então, eu não compraria, porque pra mim já tá muito de boa o fonezinho que eu uso do celular no controle. Funciona muito bem, o áudio é bom. Mas eu sei que um áudio desse aí é melhor, né? Então eu aceito presentes. Alguém quiser mandar de presente, aí o Marcelão tá aberto a receber um headset oficial do Xbox. Beleza? Ah, mas uma coisa que eu não gosto, cara, é por um lado, eu gosto das coisas sem fio. Mas por outro lado, ficar carregando as coisas... Por exemplo, o meu controle do Xbox, obviamente, ele é sem fio. Eu posso usar pilha. Eu poderia comprar a bateria pra ele também, que tem a bateria oficial da Microsoft. Tem também de terceiros pra comprar. Mas, cara, eu acho um saco ficar carregando as coisas. Já basta o celular que tem que ficar carregando. E quando eu jogo no Xbox, eu jogo bastante. Tem semana que eu jogo pouquinho, mas tem semana que eu jogo on fire. Jogo pá de esgrama. Então, sabe? Ah, se a gente ficar carregando o controlinho... Eu prefiro eu deixo no cabo o tempo inteiro, que se dane. Ah, eu jogo sem me preocupar. Eu até tenho o controle que a Juliana usa, minha noiva. O dela a gente usa pilha recarregável. Aí o dela tudo bem, porque ela joga só um fim de semana aqui e ali, joga umas horinhas, não joga tanto quanto eu. Aí, beleza. O dela, a pilha, às vezes eu preciso carregar uma vez por mês. Entendeu? Então, tranquilinho. Eu tenho dois par de pilha, eu só vou lá e troco, coloco outra pra carregar. Então, de boa. Mas... É um porre o negócio de ficar carregando controle, eu carregando pilha, tanto faz. Ah, deixa. Eu deixo no cabo de uma vez, não me incomoda. Por isso que, ah, o headset sem fio é legal? É, legal pra caramba. Mas a cada 15 horas de gameplay, você vai ter que ficar carregando. É... Aí, tipo, enquanto você... Ah, velho, não. Retiro o que diz, galera. Se alguém quiser mandar... Não, retiro não. Pode mandar de presente, eu quero. De presente eu quero, pode mandar. Mas eu comprar... Não, eu não compraria, não. Embora ele deve funcionar com fio. Eu não olhei ali na matéria, mas com certeza deve funcionar com fio. É, se você colocar no fio, se ele funcionar, aí beleza, né? Aí você não precisa ficar carregando. Bom, não sei. Será que com... Mas será que com fio tem que colocar lá na USB do console? Se for, daí... Uma porcaria já, né? Mas beleza, né? Fica aí a curiosidade de vocês. Então, agora o Xbox tem um headset oficial sem fio. Muito bacana, muito bem-vindo. É uma opção a mais. É o que eu falo. Então, independente se eu vou usar ou não, opções são sempre bem-vindas. Isso serve, por exemplo, para aquela galera que fala Ai, meu console do Xbox é uma pilha ainda. Ai, meu console do Xbox é uma pilha. Não, não é que ele é a pilha. Você pode escolher usar pilha. Pode escolher usar bateria. Pode escolher usar cabo. Você escolhe. O que for melhor para você. For mais barato. For mais prático. Não sei. Por exemplo, a vantagem de usar pilha no controle é que você pode ter quatro pilhas, que vai duas no controle, né? E digamos, ah, acabou a pilha aqui agora. Só tira as duas pilhas. Coloca as outras duas que estão carregadas. Ah, pronto. Continua jogando sem fio. No Playstation, o que acontece? Acabou a bateria. Você é obrigado a jogar no cabinho. Obrigado. Não tem outra opção. Sabe? Então, se você joga longe da TV, por exemplo, ou você vai ter que comprar um cabo gigante para ficar carregando enquanto está carregando e você poder jogar, ou vai ter que ficar sem jogar. Ah, mas e se eu tiver dois controles? Tá, mas no segundo controle é 300 pila, né? Então... Entendeu o que eu quis dizer? Então, eu acho legal isso do Xbox de o controle ser a pilha. Eu só acho uma porcaria que a Microsoft não manda a bateria junto. Ela manda só pilhazinha, que não é recarregável, inclusive. Eu acho que a sacanagem do Xbox, nesse negócio de controle a pilha, não é ele ser a pilha. A sacanagem é a Microsoft não mandar uma bateriazinha junto. Sabe? Pô, para a Microsoft ia custar o quê? 50 pila a mais ali? Cobra mais 50 pila no console? Dane-se. Não estou nem aí. Mas coloca. Tá ligado? Coloca. É porque ela vende separada a bateriazinha. Coloca. Porque eu acho bom ter a opção de você poder remover, que no PlayStation não é removível facilmente. Tem que desparafusar tudo, uma zona. Mas no Xbox podia vir a bateriazinha, que você remove. Aí, se você quiser, você compra mais uma. Aí, digamos, ah, acabou a bateriazinha, só tira uma, coloca a outra, continua jogando sem fio. É legal. Mas eu, por mim, eu, Marcelão, eu caguei também. Eu jogo tudo com fio. Não quero me esquentar a cabeça, não carregar nada, que se lasque. E vocês, galera? Vocês jogam aí com o controle de vocês. Quem tem aqui Play 3, Play 4, Play 5, Xbox Transcend, Xbox One, Xbox Series, independente do seu console, que tem controle sem fio. Você joga no cabo o tempo inteiro ou você fica jogando sem fio? Como é que você faz? Comenta o que eu quero saber. E é isso aí. Fechou? Bom, ah, outra perguntinha. Você gosta de jogar com fio? Ó, mesmo independente se for no celular ou no console. Você prefere jogar com fone de ouvido ou prefere jogar com o som do aparelho? Seja da TV ou do celular. Você joga com fone de ouvido ou sem fone de ouvido? Comenta aí que eu quero saber. Eu prefiro sempre jogar com fone de ouvido no console. E no celular, eu sempre jogo com o som do aparelho. sempre. É muito raro jogar no celular com fone de ouvido. Muito raro. É com o som do aparelho mesmo. E vocês? Jogam aí com fone de ouvido ou sem fone de ouvido? O que é o mais comum pra vocês? Fechou? E lembrando, não esqueçam... Ah, galera, outra coisa importante que também, né? Temos o Discord do canal. Entra lá. O link tá aí na descrição. Temos salas de bate-papo aí, inclusive de subsurf aqui, de várias coisas. Entra aí. Isso aqui é acessível pra todo mundo. E no momento já estamos com... Chegando nas 500 pessoas aí no Discord do canal. Então entra lá no Discord do canal, participa você também pra gente bater papo lá e conversar, inclusive, sobre subsurf. Bom, ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês. Não esquece de tascar o like, hein? Principalmente você que tá na Costa TV. E quem tá na Costa TV, comenta uma sugestão de personagem aí nos vídeos de caçada pra escolher nos próximos vídeos. E até pra esse vídeo live do canal Marcelo Souza F. Links importantes na descrição. Fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma